E aí pessoal, bem vindo ao canal do seu jogo, me gusta games e hoje estamos aqui com série nova no canal que é Injustice the Gods Among Us, acho que esse é o nome, acho que eu pronunciei mais ou menos certo e eu queria trazer essa série então sábado e domingo à tarde vai ser uma série um pouquinho diferente aonde a gente vai jogar esse jogo de luta. É a primeira vez que estou trazendo um jogo de luta para vocês aqui e vamos ver o que dá, eu vou tentar fazer o modo história que é o jogo solo, vamos aprender o básico sim e vamos ver o que vai dar, vamos aprender o básico que eu não sei como é que se joga isso aqui, vou falar bem a verdade para vocês e eu queria fazer o modo história junto com vocês. Então eu comprei esse aqui, o Ultimate Edition, estava em promoção na Steam, acabei de falar, vamos trazer aí, vamos ver o que vai dar e vamos ver se realmente é bom. Bem vindo a um outro tutorial, aqui você vai aprender os fundamentos do Injustice. Passa para frente, passa para trás, estou de brincadeira, agachar, saltar, então saltar é um botão. Legal, 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 próximo, aperte XYA, tá, tá, me bate nele, boa, legal, ah, entendi, é, tá, ok, legal. Ataques contra a cabeça e tronco são chamados ataques altos, tá, beleza, toma turuxa, bato mesmo, gosto de bater no cara. Daora, 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 daora. Ah, maldito! Maldição! Levou também. Ah, mano, eu pulei sem querer, vai. Beleza, beleza. Sai. Vai. Maldito! Ah, Superman. Vem, aí. Boa! Treino de bloqueio concluído. Use o que aprendeu para derrotar o Superman. Pode deixar. Tá, não tem. Ah, é uma batalha só, pelo jeito. Tá, não entendi. Ah, tá, é uma batalha só, tá aqui embaixo, tava escrito ali do lado, cara. Beleza. Ah. Vamos para a próxima sessão. Ó. Daora. Tá, beleza. Eu sou muito foda. Uhuhu. Gostei. Gostei. Eu erro, velho. Caramba, eu sou muito burro. Toma! Tá. Toma, Lee. Uhuhu. Ó, que da hora, cara. Curti, curti, curti. Caraca, velho. Da hora, da hora. Opa. Da hora. Uhuhu. Beleza. E aí? De novo. Trouxa. Ah, não. Vambora. Eu quero lutar já. Vamos lá. Vamos jogar. Jogar história. Novo jogo. Tá, sou eu. E vamos ver o que vai rolar na história, galera. Podia ter traduzido isso, né? Tá, ok. Antes de fazer. Cagado. Vamos aqui. Configurações. De áudio. Vamos aqui. Vídeo. Cadê a parte do negócio, caramba? Vibração. Média. Ok. Legenda das histórias. Ligada. Ok. É isso que eu não queria. Sim. Vamos lá. Jogo solo. História. Jogo novo. Vamos lá. Agora sim vai ter a legenda da história. Eu não vou ler aqui pra vocês, tá? Vocês leem aí. Dê um pause, sei lá eu. E leiam. Vamos ver o que vai rolar. Música estranha. Caraca, velho. É o globo do planeta diário isso aí, não é? Falei? Uf. A imagem tá bem bonita, hein, velho. Não tem nada não, mas tá bem bonita mesmo. Nossa, tá tudo destruído a cidade. Rapaz. Milhões morreram. Nossa senhora. Os caras inconformados, cara. Dá uma olhada. O rosto deles. Ah. Coringa. Tem que ser ele, né, mano? A bomba nuclear. Onde a conseguiu? O que? Quer uma? Opinião. Nossa, velho. O Superman chegou. E eu acho que ele tá com raiva. Fique longe dele. Eu cuido disso. Você me trocou? Me fez... Lopes. Meu filho. Primeiro o Krypton, agora a Metrópolis. As pessoas que você ama costumam mesmo explodir, não é? Superman, não. É por isso que eu gosto de você, Superman. Você é bem mais crédulo do que... Caraca, velho. Você acha que pode ter uma família? Que me prender vai me regenerar magicamente. E ela vai estar a salvo. Tão grande e tão burro. Agora vão. Para que eu possa fugir daqui. Tenho muito o que planejar para superar isto. Já chega. Sei que é cedo, mas... Acha que vai amar de novo? Talvez você não mate sua próxima família. Caraca, velho. Ele matou o Coringa. Ah, esse jogo parece ser animal, hein? Curti, hein? Em outro lugar. Olha a lanterna. Ah, o Superman? Será que deve ser, tipo, uma outra dimensão? Provavelmente, outra dimensão. Ah! Mulher Maravilha? Acomeno? Vamos acabar com isso. Preciso chegar à torre. Antes que o Lothar mande mais alguma coisa pra gente. Hum! Apocalipse. Deve ter sido um ataque combinado. Às vezes, o Clark se esquece de que não pode fazer tudo sozinho. Você está interrompendo a diversão de hoje, Ravena. Detesto violência, Lothar. Mas gosto ainda menos de você. Nossa, tem a mulher gato, velho. Achei que já tivesse limpado a bagunça. Sou ciborgue, não milagreiro. Azar noturna pra Batman, escuta. Sua ajuda seria a última. Depois que eu conferir a Arkham, tenho que garantir que Lothar não tirou ele de lá. Ele vai ficar por lá. A gente está levando uma surra. Eu chego aí logo, Dick. Aquele é o Robin, né? Como pediu. Ele não se mexe a horas. Que estranho. O que é isso? Como o Coringa fez isso? Não fez. A armadilha de verdade... ...está atrás de nós. Você é tão esperto. Toma ali. Agora é o cãozinho do Lothar exterminador. O dinheiro dele é vivo. E como bônus, eu ainda posso matar o Batman. Isso aqui não. Maldito! Maldito! Ah, maldito! Morre! A primeira já foi, hein? Ah, da onde apareceu aquilo lá? Oh! Vai dar tiro então! É isso! Vai dar tiro então! Que porcaria é aquela, velho? Tome! 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 Tome-lhe! Tome-lhe exterminador! Cai aí, trouxa! Comigo é assim. Desculpe exterminador. Nada de bônus. Hahaha! Batman para a torre. Entrando. Asa noturna. Tome! 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 Veja! Tome! Tome-lhe! Arqueiro Verde, o que foi isso aí? O Trovão dos Deuses, Flash. O Trovão dos Deuses. Então a gente é o quê? Os coitados que têm que limpar a bagunça. Caraca, o pau tá comendo solto, velho. Tem eu, serve. Caraca. Então vamos lá. Maldito! Ah, ele me acertou. Toma, né? O que é isso? Tá, alguém me explica o que aconteceu? Ah, maldito! Toma, trouxa! Alguém caiu! Mané! Parabéns, o Cetijú nível 2 ainda. Bane, mulher gato, grande. Você está sozinha, doutor. Como os gênios costumam ficar. Sicopatas como você, vocês heróis são todos iguais. É ainda mais desprezível de perto. E a paciência está acabando. Prefere só jogar brinquedos? Toma, trouxa. Toma, trouxa. Toma, trouxa. Putz, apanhei. É hora de aprender a ser um build. Caraca, meu irmão. Isso vai ser difícil. Toma, minha primeira. Tente de novo. Ah, isso é acertado. Será que acertou? Caraca, velho. Tá, entendi. Não, Nux. Uhul. Toma, minha. Na cara, mané. Experimente isto, gêmeo. Superman, a situação. Acabou. Os outros estão limpando a bagunça. Vou levar o apocalipse para o espaço. Cuide para que seja bem longe. O que é isso? É o alarme, não é da sua conta. Já vejo as manchetes. Liga da Justiça falha. Palhaço mata milhões. Dê uma bomba nuclear para ele. A maior parte da liga morre. E a adorada cidade do Superman é vaporizada. Eu consolo as massas me oferecendo para reconstruí-la. A minha imagem... Ele já era. Aqui é Batman. Código vermelho. Todos para estas coordenadas agora. O careca disse para me lembrar. Sim. É isso. Senhor C, funciona. Volte para a van, Arlequina. O morcego e eu precisamos conversar. Acho que pode ensinar. Vai. Ninguém gosta de quem segura a velha. Batman. Meu corpo é por favor. Minha pome de frito. Eu sabia que o macaco do exterminador não ia conseguir te matar. Que pena pra você. Por que há pressa? Eu só tirei do modo de espera. É com este botão que você tem que se preocupar. Lá estão eles. Mantenha ele falando por si. Não espera a gente, Barry. Vai! Se apertar esse botão, oito milhões morrem. Oito milhões e dois, querido. Eu ia assistir aos fogos em uma distância segura. Mas agora que você está aqui, que tal uma última dança? Caraca, velho. O que aconteceu? Será que foi para a outra dimensão? O que há de errado com essa coisa? De alguma forma, a culpa é sua. É metrópolis. Talvez eu tenha sido sentimental demais. Vou ficar bem sem você. Bom, galera. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aí. Se vocês adoraram, favorite o vídeo. E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele, galera. Eu vou ficando por aqui. Então, no próximo vídeo, a gente vai enfrentar o Coringa. Dar uns tapas nele. E vamos ver o que vai rolar. Eu fico por aqui, então, galera. Fico. O meu abracinho. Até mais. Fui, pessoal! Tchau, tchau, tchau.